Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Arky, galera, bem-vindos de volta ao nosso aniversário S4, jogando com o Navarro, mais prazer ter vocês comigo. No último episódio, nós, de fato, invadimos a Grã-Bretanha, galera, e foi mais fácil do que eu imaginava, pra ser muito sincero. E nesse episódio, nós vamos dar continuidade, só que tem problemas surgindo aqui, eu quero muito mostrar pra vocês, vem comigo. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar cuidando de todo o conteúdo que eu sempre trago, que é mais prazer ter você comigo, tá certo? E eu vou convidar você também, que tem interesse em se tornar um programador, a se inscrever no meu canal de programação, deixar o link aqui na descrição, se inscreve lá, com certeza você vai conseguir dar seus primeiros passos. E pra você, que quer levar a coisa a um nível acima, quer realmente se tornar um profissional dessa área, olha, dá uma olhada nesse site aqui, pessoal. Esse site é onde eu disponibilizo o meu curso, que vai te levar do zero, ensinar toda a teoria de uma universidade, toda a parte técnica que o mercado de trabalho exige, pra se tornar um programador profissional de verdade, tá? Então é do zero até se tornar um programador profissional, é o meu curso nesse site, nesse site aqui. Nesse momento as turmas estão fechadas, mas lá tem uma lista de espera, se inscreva na lista de espera, que assim que as turmas abrirem, assim que uma nova turma abrir, eu posso te avisar, você vai ser o primeiro a ser avisado e vai conseguir aproveitar aí essa oportunidade, tá certo? Legal, galera, vamos lá. É o seguinte, o que que acontece? Nós estamos declarando guerra aqui na Grã-Bretanha, estamos derrubando esse forte aqui, esse forte aqui, ele é bem importante pro nosso objetivo, só que tem um problema. Então, o primeiro problema é essa invasão aqui que eles conseguiram fazer, não sei como, tá? Eles estão bem, bem desorganizados aqui, mas um problema bem grande é esse aqui, os marroquinos fazendo zoeira, tá? Inclusive eu tava dando uma olhada aqui, eles já estão quase na metade, bom, um quarto aqui de separação aqui, a gente não pode deixar isso que acontecer, isso aqui seria muito ruim, galera, ficou muito ruim mesmo, tá? Então isso aqui não pode acontecer, a gente tem que barrar isso aí de alguma forma. Vamos ver uma coisa, isso aqui vai até 43, com você vai até 45, tá? De fato, nós queremos declarar guerra na Tunísia do que em qualquer outro lugar. Tá, dito isso, inclusive o Toderps passou o carro aqui nos mamelucos, né? Não deu nem graça, beleza. Vamos lá. Ah, eu mandei fazer um exércitozinho aqui, esse exército aqui talvez seja a nossa salvação, vamos ver se a gente consegue salvar ali, eu tenho que prestar muita atenção nisso aqui pra não acontecer nenhuma bobagem, tá? Seria ótimo cair agora com 28, seria lindo, não caiu, né? E aí? E aí? Mas rolamos um mais dois aqui pra próxima assiste, tá tranquilo? Essa galera aqui realmente tá fazendo zoeira, né? Esse cara aqui, pedi pra ele se defender de alguma forma. Bem complicado, próximo assiste ali, 42, comando, o que que eu posso ter? Clicar aqui, o que que é isso? Enquanto é de tradição, 33 de colonial range, o que que eu precisava ter aqui? Traz ou mais trade power aqui. Cara, eu vou pegar isso aqui então, porque... Então depois a gente não consegue passar ele, né? A gente pode chutar algum dos nossos navegadores. Eu sinceramente acho que esse cara que a gente rolou é o pior. Ok, 42%, comando. Ok, pego com sucesso. Eu posso transferir isso aqui pra... Cara, deixa... Tô lá em mim sem segurar isso aqui. É montanha, né? Beleza, vou subir aqui e depois voltar pra cá. E aqui, meu cara ainda tá nascendo. Cara de Aragão não sai dali. Esse cara aqui que a gente quer deletar. Esse cara aqui saiu, tá indo pra Coast of Brittany. Ok. Então pegar ele lá. The Channel. Acho que a gente vai conseguir pegar... Pegamos? Pegamos. Ok. Guerrinha contra ele. Cara que eu quero fazer isso. Deixa eu colocar aqui... Aragão como... Aragão eu vou colocar assim. Quem sabe ele faça alguma coisa. Você eu quero suporte e você eu quero suporte. Certo? Certo? Deixa eu ter algum líder aqui parado. Não tem. Realmente eu preciso que você venha comigo. Tá. Destruímos todos os navios aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu deletar isso aqui. E eu não estou vendo muito... Como lidar com essa situação... A não ser pegando esses exércitos daqui. Fazer esses caras pra cá. Vamos realmente pegar aqueles exércitos ali... E fazer as uéras. Vem até aqui. Não quero perder isso aqui de graça, galera. Pra ser muito sincero. Tá. Vem pra cá. Então. Vem até aqui. A gente não quer deixar aquela zoeira ali acontecer. Nosso território. E eu preciso também de alguma forma, né? Ajudar esse cara aqui. Preciso de alguma forma ajudar ele. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação. Tá ruim. Baden, Dinamarca, etc. Como é que está aqui? O cara ainda não morreu. Legal. Dinamarca, como é que você está? Você aceitaria o Real Marriage? Não aceitaria. Nem aliança. Ok? O cara não vai muito na minha cara. Esperado. Normal. Você pode fazer sede aqui. E sede aqui nesses lugares também. O cara que a gente vai fazer sede naqueles lugares ali também. O DURPS estão fazendo zoeira. Perfeito. A galera aqui está descendo. Toma... Parece que eu vi navios ali tentando interceptar esses navios de transporte. E parece que estão... Só vou dar uma protegida neles aqui. Eu não quero perder esses exércitos. Os filhos da mãe saíram dali. Isso não é tudo. Vou dar uma rodeada aqui. Realmente não sei cadê esses caras. Deixa eu usar a galera ali. Ok. Vou ficar aqui. Os navios estão ali. Vamos, de fato, fazer sede nesse lugar aqui primeiro. Depois... Ah... A gente pode tentar lidar com esse cara aqui, na real. Primeiro cara, a gente lidou com sucesso. Vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Os consolidei. Legal. Ah... Tá. Vamos fazer sede ali. Para chutar aqueles navios de lá. Fazer eles saírem dali. Ok. Lidei com sucesso aqui. Vamos fazer para cá. Complementar nessa direção. O Melux declarou guerra em alguém. Não vi exatamente quem. Peguei esses caras. Numa boa posição de combate. Essa sede aqui está acontecendo. Aconteceu. Vou dar shift consolidei aqui em todo mundo. Em você e em você. Lembrando que a qualidade do meu exército é bem melhor do que a deles. Isso aqui já foi. Legal. Deixa eu trazer esses caras aqui para a festa agora. Vamos para a Melilla. A gente vai dar uma segurada ali em festa. Para fazer com que os rebeldes nos ataquem. De alguma forma. Capturou, tipo, todos os navios dos caras aqui. Vamos deletar todos. Não pode ter tanto navio a mais assim. Seria bem ruim. E eu posso converter coisas. Vamos converter coisas. Eu deveria ter convertido Kito. Mas já foi. E aqui eu estou com 60 pontos investidos. Eu poderia. Pega esse Alexation Coast aqui. Vai ajudar muito. Pega isso aí. A gente precisa dele agora. Vou fazer essa sede aqui rapidão. Uma guerra que ela é um pouquinho mais demorada. Mas ela vai render bons frutos para a gente. Então tem que ter uma certa calma aqui. Uma certa paciência. Ok. Deixa eu trazer aquela galera para cá. Acho que agora vai dar em spawn no Peru. Certo? Na Colômbia, aliás. Em teoria. Aqui eu capturei mais dois navios. Agora vocês viram para cá. Vamos para George Channel aqui. Depois para o Channel. Se eu conseguir pegar eles. Acho que não. Com certeza não. Agora eles sentaram ali. Tranquilo. Isso aqui foi. Vamos vir para cá. Tratado de Tordesilhas. Crown Colony. Essa colônia aqui. Que é justamente a colônia aqui de cima. Ela vai ser meu querido Bruno Carvalho. Colôniazinha feita com sucesso aqui. Maravilha. Colôniazinha feita com sucesso. Tem esse lugar aqui ainda que não é colônia. Importante lembrar. Mas está tranquilo. Eu quero declarar guerra em você. Exato. Eu não tenho meios ainda. Certo? Exato. Então já deixa eu construir aqui. Spy Network em você. Spy Network aumentando. E a gente está muito bem obrigado. Ok. 17 regimentos. Quanto para 17. Acho que eles vão brigar. É isso? Vão? Ah, é o que vão. Aceitaram a briga. Eles têm a mesma disciplina que eu. E muito menos moral. E menos Militar Tactics. E estão em uma posição bem ruim. Bem desvantajosa aqui. Obviamente perderam. E eu posso inclusive seguir para o próximo forte aqui. Puxo Consolidante. Puxo Consolidante. Vamos bloquear esse outro forte. Um forte aqui agora. Um forte bem importante também. Um forte bem importante. Vou já clicar aqui. Com todos os bônus possíveis. Beleza. Vou tentar derrubar isso aqui rapidão. Porque a gente não quer ficar defendendo nesse lugar aqui. Quer dizer, atacando esse lugar aqui. Daí isso aqui caindo. Meio que desmorona a Great Britain. O que caindo desmorona a Great Britain. Mais uma conversão feita com sucesso. Vamos converter Keto lá para a galera. Vamos converter Keto para a galera. A gente pode clicar aqui para rolar aquele cara que a gente não quer. Uh, caiu rápido. Foi rápido, maravilhoso. Deixa eu trocar isso aqui para a gente segurar. Perfeito. E daí o exército... What? Aragão chegou aqui? Quando? Agora vamos caçar essas escadas mesmo. Agora vamos caçar essas escadas mesmo. 3, 2, 5. Muito melhor, né? Henricão. Grande Henrique. Grande Henrique. Vou ficar de olho aqui na movimentação desses caras. E você venha bloquear aqui na real. Deu rebelde ali, velho. O que está rolando? Opa Influence ou um grupo de produtos CD, etc. Eu não vou trabalhar com rolo e ordem. Então isso aqui não me ajuda muito. Mas os 20 de papel Influence me interessam. Infelizmente eu não conseguia ler, né? Deixa eu tirar esse forte aqui de uma vez por todas do caminho. Vou tirar esse forte aqui de uma vez por todas do caminho. O cara se movimentou. Tem que dar a volta. Então realmente a gente vai ficar aqui segurando. Se é esse forte cair. Os caras estão tentando levantar mais exército ali. Estão levantando na real. Não deveria deixar eles se unirem. Mas eu também não quero abandonar esse forte aqui. Então a gente pega eles quebrados. Estão fazendo sigilo em cima. Está ok. Amado. 42%. Que ótimo em Aragão. Aragão é uma maravilha, cara. Cara, é muito bom isso. Joga como poucos esse Aragão aí. Ajuda infinito. Meu Deus. 64%. 64%. Por que não? 64%. 10 de legitimidade aí, tá zoando? Tem um herdeiro agora. Esse cara ainda não tem. Pomerania, como que você está? O cara é errado. Pomerania não adiantou nada, meu. Royal Marriage Coins. Baden e Holsten são os únicos ainda aqui. A gente teria alguma possibilidade de colocar a nossa dinastia lá? Não quero me preocupar. Vamos lá. 64%. Come on. Thank you. Agora vamos pegar esses caras aqui. Isso aqui. Raiden eu vou trocar pra Clancy. E vamos pegar esses caras aqui. A batalha ali já começou, né? Abandonar a galera aqui. É bem doido. Consolidate. Consolidate. Consigo pegar aqui? Não, mas consigo pegar lá em cima provavelmente. Também não. Vamos até lá em cima. Elas são rápidas. Peguei antes. Maravilhoso. E agora lá. Posição terrível pra eles brigarem. Peguei com sucesso. Aqui ficou solidente. Aqui ficou solidente. Ele tá com o exército que tá vindo pra cá. Vamos fazer isso. Só que aqui a gente já pode começar a pensar em alguma... Em algum tratado. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Acho que já me decidi aqui. Deixa eu chamar esse cara de volta. Em seis dias a gente já consegue fazer o tratado aqui. Olha só. Já consigo pedir o tratado de paz aqui na real. Tá vendo? E... E o tratado vai ser isso aqui mesmo. Vou pegar muita grana. Lisão aqui não tá das melhores. Mas tá ok. Tá bom. Isso aqui dá pra gente brincar já. Vou só olhar uma coisa aqui. Você vê. Tá indo pra onde? Aqui a gente vai brincar. É exatamente o que eu gostaria de fazer. Deixa eu desfazer essas coisas aqui. Isso tá em 50%. Tá tranquilo. Mas... Esse tratado aqui a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu pegar esses caras aqui e trazer pra cá. E esse tratado aqui a gente vai pedir dessa forma aqui. Tem que eu... Grã-Bretanha... Passar bem. Poderia fazer core em tudo, galera? Cara, eu poderia. Poderia. Poderia simplesmente pegar isso aqui tudo pra mim e boa. Não é uma ideia. Eu gastaria 332 pontos... Diplomáticos. Talvez nesses lugares aqui. Talvez as ilhas. Toca em compensação. Adoraria pegar isso aqui. Dispensar um pouquinho nisso. Preciso pensar um pouquinho nisso. Instabilidade ou 9 de religião vai aparecer em Valência. A gente lida com esses caras em Valência. Eu não quero perder instabilidade aqui, não. Perdendo muitos pontos diplomáticos aqui. Isso é ruim. Significa mais tempo ainda pra anexar esse cara. Então, já que é assim... Vamos, de fato... Anexar isso aqui. Anexar isso aqui. Anexar isso aqui. Anexar isso aqui. E isso aqui. Certo? Certo. Agora, essa província e essa a gente vai deixar sem. É isso. Beleza? Vocês todos venham aqui pra Cumbria pra gente tirar esses exércitos aqui. Perfeito. Conversão feita com sucesso. Vamos continuar convertendo coisas aqui. As vezes estão vindo pra cá. Você tá indo pra onde? Pra casa, ok? Vem pra cá. Vem pra cá. Convertei isso aqui tudo. Que isso? Dez de prestígio. Gosto. Deveria ter prestado atenção no que que era. As vezes era alguma coisa importante. Vamos venha pra cá. Que provavelmente esse cara vai atacar aqui. Beleza. Vocês entrem aqui. Essa galera aqui. Conversões feitas com sucesso. Ah, a gente tem mais um esquema aqui que a gente cumpriu, né? Que é isso aqui. Vai diminuir mais o Inflation Reduction, que é muito bom. E eu, inclusive, eu posso gastar essa grana. Cara, Valência, eu acho que não tem... Não queria acabar com a minha prosperidade ali, mas... Se esse cara tivesse marchado pra lá desde já, daria algum tempo. Só que se eu enrolar aqui, eu vou perder essa instabilidade. Então, vou clicar aqui. Isso é o que? Católic Z, Lá. Só pra aumentar o todo no mesmo lugar. Ok? Parabéns. Fez um pecado. Peguei todo mundo lá. Peguei, ok? Ah, na real. Então, fica quieto aqui. Entra aí, entra aí. E venha pra cá. Quanto tempo? 28 minutos. Perfeito. Melhor do que a marcha gigantesca que eles teriam que fazer. Ok? Abrimos o Japão. Pera aí, pera aí, pera aí. Tudo me interessa de alguma forma, em algum nível. E é isso. Excelente. Descobrimos Kyoto. Tranquilo. E ganhamos 10 de prestígio por isso. É isso? Tá bom. Que é isso? Permanente Clay num monte de lugar. Labra. Ah, nesse lugar aqui. Ok? Peguei uns permanente claims. Legal. Tem um permanente claim em toda essa região aqui. Quem encostar a mão, eu posso declarar guerra. Ok. Que que é isso aqui? Dinamarca. Cara, a Dinamarca tá zoando, né? O cara veio infinito com... Por que que você tá... Não, tá real. Inovative, quality e espionagem. Como que esse cara tá colonizando? Sinceramente, não entendo. Como? Tudo bem. O cara tá, tá. Eu posso parar de treinar esses soldados aqui? Porque tá quase... Tá quase, não. Está de fato na hora de eu declarar guerra neles. Eu posso criar um claim aqui na capital. Eu prefiro claim na capital. Ok. E... Outro cara... Porque daí eu vou... Anexar tudo isso, né? E daí eu já posso começar a brincar de justificar claims em você. Builds by Network. Incluso vai ser bem importante. Deixa eu voltar esse cara. E é isso, né? Muito produzir pontos diplomáticos, galera. Mas muito mesmo. Eu não consigo voltar pra cá. Tá ruim. Tendo alguma grana aqui. Um monte de grana que eu estou ganhando na Great Britain. 4.82 do Katz. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Deixa eu olhar uma outra parada. Imaginei que isso ia acontecer. Que delícia. Que delícia. Eles entram na guerra. Tem que me preparar pra aquela guerra ali. Tem que me preparar pra aquela guerra ali. E tem que ser uma guerra de colonialismo mesmo. Pra gente perder... Ganhar menos agressivo expansion. E é o que eu quero, tá? Ah, mas o custo dos tratados é maior. Qualquer outro tratado é maior. O custo. Não precisa pensar nisso aqui, galera. Vou encerrar. Mais pra vocês comendo. Um abraço no Aca. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.